Olá pessoal, aqui é o Giovanni, e esse é o segundo vídeo do projeto Tomb Raider 3 HD Remastered. Eu estou remasterizando este clássico dos jogos com texturas em alta definição. Para saber mais sobre o projeto e contribuir para a sua conclusão, você pode conferir o site oficial no link da descrição. Agora vamos ao gameplay da segunda fase do Pacífico Sul, Crash Site. Nós começamos a fase na mesma cabana que terminou a fase Coastal Village. Aqui está o mercenário que está machucado, e nós temos que sair aqui da cabana. E se a gente tentar voltar para a aldeia, vai acontecer um terremoto e algumas pedras vão bloquear o caminho. Então nós não iremos por aqui. O caminho correto é a gente atravessar esse pântano. Porém, para isso, nós vamos utilizar o mapa que o mercenário nos deu. Neste mapa está marcado de vermelho as plantas onde nós podemos pisar. Esses pontos pretos indicam as plantas onde não devemos pisar. Para poder chegar ao outro lado, é só seguir o caminho que eu vou fazer aqui nas plantas. Se nós cairmos aqui nesta lama, a Lara vai afundar muito rápido. E na maioria das vezes, ela acaba morrendo. Então tem que tomar bastante cuidado. Agora o seguinte, se a gente checar o mapa, a última planta não consta no mapa. Mas nós vamos até lá mesmo assim. Pois aqui encontra-se o primeiro secret da fase. Onde nós podemos coletar munição para MP5. Agora vamos voltar o caminho. Basta chegar aqui na ponta e dar um pulo simples até a planta na lateral. E a partir daqui, nós vamos pular ali para o outro lado do pântano. E assim nós chegamos em segurança aqui no outro lado. Vamos continuar. Antes da gente descer esse caminho, nós vamos pular na plataforma ali na frente para poder coletar granadas. Ok, agora a gente pode descer o caminho. Dá só uma olhadinha nessa vista do horizonte. Agora temos que tomar bastante cuidado, pois logo aqui na frente vamos encontrar o primeiro Velociraptor da fase. Os Raptors aqui no Tomb Raider 3 estão muito mais difíceis do que nos jogos anteriores. Apesar de eles estarem um pouco menos ágeis, eles estão muito mais agressivos. E se você ficar bobeando é muito fácil morrer para ele. Ok, agora que demos conta do Raptor, vamos subir aqui nessa região. Não assim, Lara. Vamos de novo. Agora a gente vai continuar aqui por esse corredor. Só que eu vou sacar a minha MP5, pois logo aqui na frente vai ter mais um Raptor. E como vocês puderam ver, para matar um Raptor precisa de muitos tiros da pistola. Então com a MP5 vai ser bem mais tranquilo. Aqui está o avião que caiu, que o mercenário comentou ali na cabana. E logo aqui na frente a gente vai encontrar o próximo Raptor. Ok, agora a gente vai continuar a caminha aqui pela frente. E logo aqui na direita nós vamos cair em um buraco. Seguindo adiante, você poderá encontrar ou a MP5, ou munição para MP5 aqui nesse cantinho. Vamos seguir o caminho. E logo aqui na frente vai ter um mercenário. E mais alguns Raptors que irão atacar a Lara. Então vamos correr aqui para o fundo. E aqui a gente vai ficar em segurança. Eles não vão conseguir seguir. Vamos dar uma olhada ali se o mercenário vai conseguir lidar com eles. Enquanto eles se divertem ali, vamos fazer algumas coisas aqui em cima da área. Opa! Vamos colocar para lá. Olha, ele já matou um Raptor. Matou os dois. Ok. Dessa vez os Raptors não conseguiram matar ele. Se o Raptor tivesse matado o mercenário, daria para coletar munição de MP5 no corpo dele. Nós temos que subir aqui nessa árvore para poder coletar um large midpack. E logo aqui na frente nós vamos encontrar o segundo Secret da fase. E também podemos coletar mais Flares. Agora a gente pode descer da árvore. Vamos checar se não tem nenhum Raptor ainda aqui. Não, a barra está limpa. Então vamos descer aqui nesse próximo caminho. Onde a gente vai encontrar esses mini dinossauros. Aqui no cantinho vai dar para coletar mais Flares. E logo aqui na frente a gente pode coletar mais um Small Midpack. Vamos continuar aqui nessa caverna até o fundo. E aqui nós poderemos coletar mais Flares. Indo mais ao fundo. Logo aqui na frente a gente vai poder coletar mais um Small Midpack. Mais aqui na frente nós vamos ter um Ninho de T-Rex. E dentro dele vai ter um Mercenário morto. Ao lado do Mercenário vai ter uma chave que nos dará acesso ao avião. E assim que a gente coletar a chave vai aparecer um T-Rex. Então eu vou salvar o jogo, pois esse T-Rex é bem difícil. E eu vou ficar guardando ele aqui na beiradinha do Ninho. Lá está ele. Então vamos atirar com o MP5. Agora a gente vai sair dessa região contornando o lago aqui. Para não afundar as pernas da Lara e ela andar devagar. Mas tomem bastante cuidado, que se o T-Rex te pegar a morte não acerta. Nós vamos correr ali para aquele fundo onde nós pegamos o primeiro Flares. Pois ali a gente vai estar seguro e o T-Rex não vai conseguir pegar a Lara. Nós vamos acionar essa alavanca para poder alinhar a Lara exatamente a essa região. E agora a técnica é a seguinte. A gente vai sair daqui e atirar no T-Rex. Se o T-Rex vier atrás da Lara, nós voltamos para essa região para nos proteger. Então vamos atrás dele. O importante aqui é apenas andar para frente e para trás. Então agora eu vou pular para trás para me proteger. E daqui eu continuo atirando. Agora eu saio do buraco aqui para poder atirar mais. E foi, conseguimos derrotá-lo facilmente dessa forma. Agora a gente vai voltar lá onde a gente coletou o segundo Flares aqui dessa região. Onde vai ter mais uma alavanca que nós vamos acionar. Tendo acionado essa alavanca, podem aparecer mais dois Velociraptors nessa região. Agora a gente vai ter que voltar para aquela primeira região onde nós coletamos os Flares. Ó, tem lá um Velociraptor com um Mercenário. E a gente vai voltar o caminho pela grade que abriu aqui do ladinho. Porém antes vamos coletar aqui mais Flares. E também mais um Small Medipack. E agora vamos deixar os dois se divertindo e sair correndo daqui. Ok, vamos voltar aqui neste buraco. E a gente vai voltar lá para aquela região do avião. Vamos seguir o caminho adiante. Logo aqui à direita vai ter um buraco que está bem escuro. Então eu vou acender um Flares. E nós vamos cair aqui à direita. Aqui dentro a gente vai poder coletar mais munição para MP5. Logo aqui na frente tem uma grade fechada, mas assim que nós nos aproximarmos ela vai abrir. E aqui a gente vai ter mais alguns itens. Porém vão aparecer mais alguns daqueles dinossauros verdes. Então vamos pegar as pistolas e lidar com elas. Ok, agora nós podemos coletar os dois. Ok, agora nós podemos coletar os dois. E aí 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 Ok, agora nós podemos coletar os itens que temos aqui. Nós vamos ter munição por MP5. E logo aqui na frente um Large Medpack. Para poder sair dessa região, a gente tem que acionar duas alavancas. Uma delas está aqui. E a outra está aqui do outro lado. Agora nós podemos voltar o caminho. Seguindo adiante aqui, nós vamos ter mais alguns mercenários. Que vão estar lidando com alguns Velocifters. E nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos gastar munição aqui com eles. E vamos sair correndo e entrar aqui nesta região. Entrando aqui, nós vamos à direita. Logo que a gente sair nesta região, vamos pular aqui em cima desta plataforma. Vai ter mais Velociraptor e mais mercenários lutando aqui. E nós vamos subir nesta outra plataforma. E vamos subir por esta parede com raízes. Chegando mais ou menos a esta altura, vamos pular para trás e segurar o botão de pulo para cair em cima da árvore. A gente tem mais um Velociraptor. Então a gente vai pular de novo para esta região aqui e nos pendurarmos. Com isso a gente vai poder andar para a direita, onde vai ter uma plataforma que a gente pode subir. Agora a gente vai subir por aqui. Nós podemos coletar um cristal. E nós vamos ficar em segurança aqui em cima deste tronco e atirar neste Raptor que está no outro tronco. Ok, agora a gente vai poder coletar o terceiro secret da fase, que está logo no tronco aqui na frente. Então vamos alinhar a Lara mais ou menos nesta região, dar um pulo e segurar. Assim ela vai conseguir subir. E aqui está o terceiro secret, onde nós podemos coletar munição para MP5. Agora vamos escorregar aqui neste tronco. E o nosso objetivo é atirar neste Raptor que está pendurado pela corda. Isso vai derrubá-lo lá embaixo, onde tem o rio. E a gente tem que entrar neste rio para poder acionar uma alavanca. Porém no momento tem um monte de piranha dentro dele. Então a gente vai atirar no dinossauro, ele vai cair na água. E as piranhas vão atacá-lo e vão começar a comer o dinossauro. E agora a gente vai poder entrar na água em segurança. Mas antes vamos pular aqui neste cantinho, onde a gente vai poder coletar mais um Small Medpack. Agora sim a gente pode cair na água. Então ali estão as piranhas com o seu banquete. E aqui está a alavanca que a gente precisa acionar. Essa alavanca vai abrir uma porta para o nosso próximo destino. Nós temos que subir aqui por esta plataforma. E agora vai ter um monte de Velociraptor para a gente lidar. Então eu vou pegar aqui a MP5. E a gente vai correr aqui dentro desta salinha. Assim que a gente entrar aqui, vamos subir nesta plataforma. E se esse Raptor deixar eu subir aqui, a gente vai ficar mais seguro. Pois aqui em cima eles não conseguem atacar. Então eu vou pegar a MP5 e vamos descer bala. Assim que a gente entrou nesta sala, a porta se fechou. Então a gente está preso aqui dentro. Para poder sair daqui, a gente tem que acionar três alavancas. Uma delas está aqui. Assim que a gente acionar esta alavanca, vamos dar dois pulos para o lado direito. E vamos acionar a segunda alavanca. Vai ter mais dinossauros aqui nesta sala. Então vamos voltar lá para aquela plataforma. Antes deixa eu usar um Small Medpack. Então vamos subir aqui para poder ficar em segurança. Ok. E aqui de cima vamos atirar aqui nesses dinossauros. Ok, tem mais uma alavanca para a gente acionar. E ela está aqui na parte de trás. Então vamos acioná-la. E aí a gente vai dar um passo para trás e um pulo para trás. E aí a gente vai cair exatamente na plataforma. Agora a gente pode subir nesta região aqui. Onde vai ter um cristal. E logo aqui no fundo tem mais um mercenário e a segunda chave para poder entrar no avião. Então vamos coletar a chave. Assim que a gente coletar, vai spawnar um dinossauro aqui. Então a gente vai sair daqui correndo. E vamos correr nesta região aqui para fugir dos dinossauros e cair dentro da água. Agora sim estamos em segurança. Vamos andar aqui pelo cantinho. Pois eu quero ver se o mercenário morreu. Ele morreu. Então o dinossauro matou ele. E do ladinho dele vai ter munição para MP5. Tem outro mercenário ali. A gente não pode atirar nesses mercenários. Senão eles se tornam agressivos com a Lara. Eles vão atirar na Lara também. Vamos voltar agora a região. Até o avião. Aqui é o seguinte. Os desenvolvedores do jogo colocaram um atalho para poder chegar em cima do avião. Olha só esse horizonte que lindo. Então o atalho para subir no avião fica exatamente aqui. E fazendo isso a gente já pode ir para a parte final da fase. Porém o verdadeiro caminho que a gente deve seguir para subir no avião fica por aqui. Não tem nenhum item adicional. Não tem nenhum secret nesse caminho. Então não havia necessidade de a gente fazer o caminho. Mas é um puzzle bem desafiante de fazer. E eu quero mostrá-lo para vocês. Então a gente vai ter que subir aqui nessa plataforma. E depois subir aqui no tronco da árvore e ir até o outro lado. E vamos caminhar aqui no tronco da árvore até chegar aqui na pontinha. Onde a gente vai poder pular até aquele tronco de árvore com ramificações aqui. Com essas plantas. E vamos subir por aqui. Agora vai ter mais um tronco que nós podemos nos pendurar aqui. Vamos seguir até o final. Chegando aqui nessa região a gente pode se soltar. Ups. Ainda bem que eu segurei. A gente vai subir aqui. E agora a gente vai pular ali para o outro lado. E descer por essa parede com pedras aqui. Nós vamos descer até aqui embaixo. E agora a gente vai andar para a esquerda para poder chegar na próxima região. E aí Aqui tem um erro de design na fase. Nós podemos chegar nessa plataforma aqui fazendo o seguinte. Se nós cairmos aqui. Nós podemos subir aqui nesta região. E aí eu vou pular e segurar no ar para a Lara poder agarrar aqui. Eu vou caminhar um pouquinho para a direita aqui. E aí eu vou subir e segurar o botão de pulo. Fazendo isso a Lara vai cair perfeitamente nessa plataforma. Então a gente não precisaria necessariamente fazer aquele caminho pelas árvores ali. Para poder chegar aqui. Isso provavelmente foi um erro de design do jogo. Os desenvolvedores não se ligaram ali que tinha aquela plataforma. Então a gente pode usar dela para poder chegar aqui. Chegando nessa região. A Lara não vai conseguir descer por aqui. Pois tem uma plataforma. Então vamos um pouquinho mais para frente. E a gente vai descer aqui pelo outro lado. Ok. Agora a gente vai subir aqui nessa plataforma. E logo aqui em cima a Lara vai poder se pendurar. Para poder atravessar o caminho. Então vamos lá. Ok. Chegando aqui em cima. Vamos cair aqui nessa plataforma. E aqui o objetivo é o seguinte. Vai ter algumas plataformas aqui na parte superior. Que estão abaixadas. Nós temos que alternar a posição dessas plataformas. Para poder chegar naquela alavanca lá no final. Que vai subir uma plataforma. Que vai nos dar acesso a outra parte da fase. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa acionar essa alavanca. Isso vai inverter a ordem das plataformas. Que vai nos dar acesso a próxima alavanca. Então vamos voltar ali naquela região. Onde nós podemos nos pendurar no teto. E vamos seguir o caminho aqui até o final. Naquela parede com pedras. Chegando aqui. Nós vamos nos soltar e nos agarrar novamente. Para a Lara se pendurar na parede. E vamos descer aqui. E agora ir para a esquerda. E finalmente subir aqui nessa região. Onde está a próxima alavanca. Vamos acioná-la. Isso ativou a próxima plataforma. E agora para sair daqui. Nós vamos nos escorregar aqui. E segurar o botão de pulo. Para cair nessa plataforma com o cristal. Agora vamos voltar. E agora a gente tem que inverter novamente. A posição daquelas plataformas. Então vamos acionar novamente. Essa primeira alavanca aqui. Ok. Isso nos dará acesso a próxima região. E agora a gente vai voltar lá em cima. Para poder se pendurar no teto. Vamos nos pendurar então. E seguir esse longo caminho aqui. É importante não acender um flare nessa região. Pois o caminho é muito longo. E se o flare terminar antes da Lara chegar lá na parede. Com pedras que ela precisa se agarrar. Ela não irá se agarrar. Então não acendam flare nessa região. Senão vocês vão morrer. Então a gente vai aqui até o final. Chegando nessa parede. Nós podemos nos soltar e pendurar novamente. Para a Lara agarrar aqui nessa parede com pedras. E aqui nós vamos descer até lá embaixo. E agora para poder sair daqui de maneira segura. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos descer bem até o final. E agora a gente vai subir dois passos. Isso vai fazer com que a Lara fique pendurada com o corpo inteiro na parede. Dessa forma a gente pode segurar o botão de pulo. E ela vai cair perfeitamente nessa região. Se você não fizer dessa forma. Ela vai bater a cabeça na parede e vai cair. Então aqui está a terceira alavanca. Vamos acioná-la. Isso elevou a terceira e última plataforma. E agora a gente pode voltar o caminho. Então vamos correr e pular aqui para a parede com pedras. E quando a gente acionou a alavanca. Essa grade aqui se abriu. Então a gente pode subir aqui nessa região. Para poder sair daqui. Nós temos que alinhar a Lara perfeitamente naquela plataforma que está lá na frente. Aquela plataforma inclinada. Então vamos alinhar corretamente ela aqui. Tem que tomar bastante cuidado que esse pulo ele é bem complicado. Se você errar o alinhamento da Lara é morte. Então vamos correr e pular. Ela vai escorregar aqui. E nós vamos nos segurar. Agora a gente vai andar um pouquinho para a direita aqui. Subir e segurar o botão de pulo para ela cair nessa plataforma aqui. Onde a gente coletou o cristal agora há pouco. E agora a gente pode voltar o caminho. Aqui para o começo dessa região. Onde nós vamos ter que subir novamente pela escada ali no teto. E agora fazer todo o caminho até o final. Até a saída dessa região. Então vamos nos pendurar aqui. Segura bem firme o botão para não deixar a Lara cair. E vamos até o final. Eu acho que essa fase representa muito bem o que Tommy Harder costumava ser no passado. Ela contém todos os elementos que fizeram a franquia ser um sucesso. Ela tem um desafio muito grande com os raptors e o T-rex. É necessário bastante exploração. Principalmente aqui nessa região. Imagine você ter que descobrir tudo sozinho. Esse caminho que nós percorremos para sair dessa região. Tem que observar muito o cenário. E fazer diversas tentativas com pulos e saltos. Até chegar ao objetivo final. É realmente uma pena que a franquia tenha perdido essa essência de desafio e exploração. Em troca de explosões e tiros. Eu me divirto muito mais jogando esses jogos clássicos da franquia do que os jogos a partir do reboot. Eu sei que esse é um tema bastante polêmico. Pois tem muitos fãs que só conheceram a franquia após o boom que foi o reboot. Então eu quero saber de vocês. O que vocês preferem? Os Tommy Hiders antigos? Ou após o reboot? Deixa a sua opinião aí no comentário que eu quero saber. E agora nós chegamos aqui nessa região. Que vai nos dar acesso ao topo do avião. Basta pular aqui até o outro lado. E segurar no tronco da árvore. E agora estamos em cima do avião. Eu vou sacar aqui a minha Desert Eagle. Pois elas vão ter que lutar com o Raptor dentro do avião. Ok. Agora a gente vai vir aqui para a parte da frente do avião. Nós vamos inserir as chaves que nós pegamos nos mercenários. Vamos inserir a segunda aqui do outro lado. Isso vai ligar o avião. E também vai abrir uma porta na parte de baixo. Onde nós vamos ter o acesso para poder acionar uma alavanca. Mas antes vamos coletar aqui mais munição para MP5. Continuando o caminho. A gente pode cair por esse buraco. E aqui está a porta que nós abrimos com as chaves. E esta é a alavanca que a gente tem que acionar. Isso vai abrir a parte de trás do avião. E também vai ejetar aquela arma que estava aqui na parte de baixo. Para a parte externa do avião. Onde nós podemos utilizá-la para derrotar alguns Raptors. Mas na verdade o objetivo dessa arma é explodir aquele muro lá no fundo. Mas antes vamos derrotar aqui os Velociraptors. E vamos atirar lá atrás naquela parede. Os dois lados. Vou derrotar aqui mais esses Raptors que estão aqui próximos. Opa, tem um vento. Ok, agora a gente pode sair da arma. E vamos correr lá para trás. Lá para a parte de trás onde nós quebramos a parede. Vamos pular aqui. E a gente vai subir por essa plataforma. Daqui a gente vai pular primeiro para este lado aqui. Onde nós podemos coletar um Lord Med Pack. E também um Cristal. Pulando aqui para o lado direito nós vamos chegar no final da fase. E vamos ver uma animação. É bom para você. Eu moro. Eu moro neste dia. Você faz bastante bom de fome, Porte. Você esquece. Eu talvez muito bem bem. Eu moro mesmo. Fome, realmente. Por que os Ancestores flamam de Antártica? Então, de repente. Onde. 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 Não há ninguém agora. Mas você ainda worshipe ele? A white cara vem aqui com a magia Kuma Kuma Stone. Na dia, nós celebramos a morte de ele, a Feast da Smythe. Uma de Darwin's sails, pobre. Onde está a stone? E com isso, concluímos a fase Crash Site. E o que vocês acharam dos aprimoramentos nos gráficos? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal para poder acompanhar a evolução do projeto. E dar uma olhadinha no site para conferir o que está acontecendo de novo no projeto. Você também pode baixar essas texturas e testar por conta própria como ficou o jogo. Então é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.